as infecções. Agora os cientistas querem que o governo americano controle e limite o uso de antibióticos em animais. Eles descobriram que esta prática indiscriminada provocou o aparecimento de bactérias existentes aos antibióticos. Elas surgem depois de um longo processo de seleção natural, onde só os mais bem adaptados sobrevivem. A bactéria pode permanecer na carne mesmo depois do abate e então contaminar pessoas, especialmente as que gostam de comer carne mal passada. Em humanos a bactéria provoca gastroenterite. Os sintomas são febre, diarreia, dores estomacais e indisposição. Na hora de tratar a doença, novas complicações. Os antibióticos atuais já não conseguem combater uma bactéria que se tornou resistente por culpa do próprio homem. Legenda Adriana Zanotto